O o o o o nu o O o o Cê é o Vinícius, mas aqui você não sai em paz Se cê é o Vinícius, eu sou o Vinícius de Moraes Vai entendendo parça, que eu faço referência na assistência Cê sabe eu tenho muita inteligência pra chegar aqui Te matar, te eliminar Os cara aqui vai te comprovar Porque cê não tem a prova, por isso cê reprova Se vou fazer uma rima, por favor você inova Aqui eu mando o freestyle, eu vou desenvolvendo Chego aqui nessa porra porque você tá tremendo Seu vacilão, eu tô é na neurose Eu entro na sua mente, aqui é tipo hipnose Aê parceiro, você é mó ramelão Eu mostro nessa fita, cê não tem dicção Eu chego com o freestyle, eu mando até a fibrada Cada flu que eu sou, deu um soco na sua cara Eu que tô temendo, você tá de brincadeira O mic na sua mão parece uma britadeira Que porra é essa, paixa? Aqui você tá tirando, porque cê não tá na web Se for dar humor aqui, me chame de Floyd, meu header Aê parceiro, nessa rima, agora tá panguando Cada tremendeira é um soco, cê vai apanhando E ainda digo mais, é sem neurose Eu entrei na sua mente, agora eu te mato, é sua morte A minha morte não dá pra entender Vai ganhar no horror, batalha aí no UFC Vai entendendo aqui, então passa a levada Sua mente é uma merda, não tem aí nada Aqui é improvisada, é tipo um round Só que pro primeiro, já foi o seu fight, tá ligado? É tipo aqui, o Anderson Silva Eu te dou um soco e ainda te mato nessa fita Fechou o primeiro round, Vinicius terminou Vinicius volta de novo Vota ele Mata ele Desse jeito É assim que nós chegamos Aê parceiro, primeiramente Aqui é seu B.O. Aê parceiro, hoje Vai dormir na casa da sua avó, sabe porquê parceiro? Hoje sua mãe não vai te aceitar Perdeu na batalha, em casa não vai ficar Cê é vacilão, ae sem neurose E eu vou te bater, eu vou causar É, sem sorte, tá ligado mano Aqui na impropriação, eu mato esse frango E jogo logo no Valão Que no Valão, parceira aqui em praça Como não vou ficar se eu já tô na minha casa Chegado, então você respeita A quem que não aceita Só rima aqui, ela não conceita Não conceitua, porque você é um B.O. Falando aqui, que eu vou dormir Na minha vó, pode vá, mas cê é vacilão Eu vou dormir na minha vó E o tempo melhora que eu fui do teu Tá ligado aqui na rima, eu rimo pros fiel Igual o seu Madruga, não pago o aluguel Ae parceiro, aqui eu sou irracional Eu chego aqui na fita e roubo o seu quintal Roubo meu quintal, mas seu verso é comum Que essa suma de ideia Que a bruxa do 71 é o meu chegado Então tá eliminado, você tá equivocado Seu verso nunca é aprimorado Já que você é o Kiko, eu sou o professor linguista Peguei a sua mãe, saí de quando Toma sua cabrinha Ó, ó, ó Cê tá ligado aqui nesse caminho Até preciso atacar, mas esse merda aqui já se matou Sozinho Eu vou precisar fazer um freestyle eficiente Porque eu vou entrar na sua mente Sem consequente Fechou! Acontece A vida tem dessas Sem demora, pela ordem Barulho para Vinícius Barulho para Gu Por vocês 1 a 0, Gu, os jurados votam em 3, 2, 1